Boa tarde, galerinha do bem! Espero que a semana de vocês tenha sido excelente, assim como a minha. E o assunto de hoje é compras, que foi um assunto escolhido no history do Instagram pela galera. E o primeiro tópico com relação a esse assunto são descontos. Um tópico que muito interessa. Vocês vão conseguir desconto normalmente na administração do shopping, é uma opção. Ou quando vocês forem à loja, vocês cadastrem seu e-mail e em algumas lojas vão estar mandando e-mail com cupons de desconto para vocês com datas específicas. O outro tópico com relação a compras são a diferença entre os outlets e os shoppings normais. Os outlets vão ter preços excelentes, tá? Claro que vocês devem ir, mas vocês também devem estar indo nos shoppings normais. Por quê? Porque algumas lojas vocês não vão encontrar nos outlets, como a Apple, a Bercombre, como, deixa eu ver qual mais, a Mac. E vocês vão ter que ir no shopping normal para encontrar essas lojas, só que vocês vão ter que gastar um pouquinho mais de grana nesses shoppings. O terceiro tópico com relação a compras, ao assunto compras, eu quero dar uma dica para vocês dos shoppings famosos aqui. Para quem está passeando pela Flórida, os shoppings famosos, os outlets, na realidade, que eu quero dar dica. Os outlets são o Dolphin Mall em Miami, o Soul Grass Mills em Fort Lauderdale, o Palm Beach Outlet aqui em Palm Beach. E lá em Orlando temos dois premiums. Um premium na International Drive e o outro premium na Vineland. Um é menor que o outro, eu não lembro exatamente qual. Agora, uma outra coisa muito importante, um quarto tópico, é que você tem a opção de estar comprando também. A gente tem aqui uns shoppings pequenos, assim, em cada esquina, que tem um nome, eu não me recordo qual. Mas nesses shoppings, vocês vão encontrar várias lojas que são lojas multimarcas. Eu vou dar o exemplo de algumas, mas tem outras. Vocês vão encontrar a Ross, a TJ Maxx, e tem mais algumas que vocês vão encontrar com preço menor do que a própria loja. Por exemplo, se você chegar lá na Ross, você vai encontrar uma bolsa da Michael Kors ou da Calvin Klein, com preço menor do que lá na Calvin Klein e na Michael Kors, exemplo. E vocês vão encontrar de tudo nessas lojas. Bolsas, roupas, itens para casa, tudo que vocês imaginarem. Então fica a dica, galera. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu estou aqui à disposição para tentar esclarecer. É só perguntar lá em boxe. Um beijão e um bom final de semana a todos. Fui!